E fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de conferir aqui o lançamento desta semana, Bayonetta 3 aqui pro Nintendo Switch. E a gente vai jogar onde, né? No PC, através dos emuladores aqui. O único que funciona até o momento desse vídeo, na data do dia 28, é o Real Jinx, tá? Eu vou mostrar as configurações que eu estou utilizando aqui basicamente, falar um pouquinho de como que tá o progresso do game em si. E vamos testar aqui no nosso 5600G sem placa de vídeo dedicada, beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele likezão marudo pra fortalecer e se inscreve no canal também, beleza pura? Vamos que vamos! Bom pessoal, estamos aqui no prólogo, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu estou usando basicamente aqui de configuração no Real Jinx, tá? Vamos dar um pause aqui. Vamos vir aqui em Options, Settings e vamos clicar aqui em Put, né? Que é o controle. General, eu não mexo em nada também. Em System, eu deixo essas opções ligadas, que é o Vsync, né? E aqui em Host Unchecked, pra dar mais uma performance a mais aí, certo? E marco essas duas caixinhas aqui também. Aqui em Gráficos, né? Eu estou utilizando a API Vulkan. OpenGL não funciona muito bem ainda. Somente Vulkan tá renderizando bem os gráficos. Acontece algum glitchzinho ou outro, tá? Mas, de qualquer forma, Vulkan é melhor com certeza, tá? Aqui eu estou habilitando o Shader Cache e estou rodando na resolução nativa, tá? Quando eu escalo na resolução, algumas fases não entram. Então, sempre tentem deixar na resolução nativa até o momento. Utilizando a última build do Real Jinx, que é a 1.1330, certo? E também, nessa build aqui, ela fixa um crashzinho que tinha aí quando você iniciava a primeira missão. Não tive esse crash, mas alguns dos pessoais aí estão tendo esse crashzinho. Então, essa última build também melhorou. E aqui também não mexo basicamente nada a essa configuração que eu estou utilizando aqui no Real Jinx, tá, pessoal? Bom, e vendo aqui pelo prólogo, né? Pelo prólogozinho aqui, a gente está rodando numa taxa muito boa de FPS, cara. 60 FPS tranquilinho aqui na resolução nativa. Nosso 5600G. Tem algum stutter ou outro, tá? O jogo, ele teve um update também de 2 GB, mas não teve muita relação com performance ou bugs. Estou usando esse update também, tá? E, rapaziada, no Yuzu não está pegando, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas no Yuzu não está nem funcionando os comandos, basicamente. Então, se você quer jogar um baionetinho aí, vai ter que jogar no Real Jinx, beleza pura? Uma dica também para quem está usando a placa da NVIDIA, tá? Eu testei esse jogo na minha 1070, na 3070, e ele estava dando glitch gráfico nos feixes de luz, iluminação. Para quem está com esse problema é por causa do driver, tá? Se você pegar o driver 516.49, esse glitch some, tá? O jogo fica renderizado perfeitinho aí, tá? Que nem está aqui, cara. Bom, e para um lançamento, né, rapaziada, o jogo está sendo muito bem renderizado aqui. E com uma performance muito boa, tá? Nosso 5600G, sem placa dividida de cara, que está dando conta muito bem, tá? Muito bem. Só que nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Em algumas das cutscenes o jogo ainda vai crachar, tá? Para alguns usuários, basicamente. E depois do capítulo 3, pelo menos não consegui entrar no capítulo 3, tá? Quando eu vou iniciar o capítulo 3, né? Aí, depois da cutscene o jogo basicamente cracha ali, entendeu? Não consegui ir mais para frente daquele local. Até o momento, né? Eu estou gravando esse vídeo basicamente antes do lançamento. O jogo sai dia 28. Vou postar o vídeo no dia 28. Aí, talvez, né, no lançamento mesmo, pode ser que tenha alguma build, alguma outra, algum updatezinho que melhore a questão aqui do jogo no emulador, tá? Ó, terminamos aqui o nosso prólogo, né? Aí, normalmente, né, normalmente o pessoal estava com um crashzinho na hora de iniciar também o segundo capítulo. O que eu recomendo a vocês fazerem? Não usem escala de resolução ainda, tá? Quando eu estava usando escala de resolução em 2x e 3x, o jogo praticamente crachava, tá? Então, particularmente, para mim, isso está funcionando na resolução nativa e em todas as configurações aqui, basicamente. Bom, entramos na segunda fase aqui do game, rapaziada. Vocês podem ver também, né? Estou de bola aqui. Questão de glitch gráfico, eu vi pouca coisa. Nesse navio aqui, até que tem um glitchzinho em alguma parte, né? Um pouquinho mais para frente aqui da luta, mas é bem suave, viu? Está conseguindo renderizar muito bem, rapaziada. Sério mesmo, velho. O negócio está show de bola aqui, viu? Show de bola. E contem para nós também, né? Como é que vocês estão achando aí do Bayonetta 3? Estão preferindo o 2 ainda? Como é que está rodando aí na máquina de vocês também? Está conseguindo abrir com o PC mais fraco aí? Conta aqui para mim nos comentários, beleza? Infelizmente, acho que não vai ter live dele, né? Porque, realmente, o jogo está crachando nesse capítulo 3, então, né? Não vou conseguir fazer uma livezinha dele com vocês aqui, tá, rapaziada? Mal posso esperar que o jogo consiga rodar com a escala de resolução, viu? Funciona bem a escala de resolução, só que quando vai passar entre as fases, o jogo cracha, né? Então, não vira muita coisa. Tem que jogar na nativa mesmo. Lembrando que esse jogo vazou há 3 dias atrás, né? Acho que foi dia 25. Então, a gente já está começando os testes desde esse dia aqui e, realmente, não teve muitas melhorias em relação ao emulador, tá, rapaziada? Mas, pelo menos, o Real Jinx aí veio, né, tudo certinho, botando no dia do lançamento aí. Antes do dia do lançamento, né, veio botando tudo certinho e bem renderizado, cara. Isso é bem legal de se ver, viu? É bem gratificante de ver o avanço aqui desses emuladores. Principalmente do Real Jinx, né? Porque tem uma precisão absurda, né, cara? Tem uma precisão absurda demais. Aí, está vendo essas nuvens aqui, ó, que ficam aqui no chão? Isso aqui, para mim, é um glitchzinho bem básico, tá? Mas, de resto do jogo, está bem de boa, tá? De resto, o game está sendo muito bem renderizado. Show de bola aqui. Tem muitos problemas. Bom, não estava nem desviando ali, rapaziada. Para aí, pegar uma morrida, né? Básica. Vamos bagaçar esse bózão aqui. Bom, eu não deixei também o Afterburner na tela, porque eu não sei o que acontece que o Afterburner limita o framerate a 30, por algum motivo. Mesmo não estando limitado no próprio Riva, ele está limitando o framerate do Bayonetta 3 a 30. Então, eu vou fazer uma edição aí para vocês verem certinho o quanto de FPS está tendo, tá? Para vocês terem uma base, rapaziada. Mais um bózão Hardcore aqui. Vamos bagaçar ele. Também, se tiver novidade, alguma atualização, né? Que melhore aqui o jogo, né? Parece que o Bayonetta 2 teve alguns probleminhas no lançamento também, né? Vamos ver se o Bayonetta 3 não demore tanto aí para ficar 100% jogável, né? Sem crashes e por aí vai. Agora, a gente também conta com essa evocação aqui, né? Não sei se no Bayonetta 2 tinha como fazer isso. Acho que não. Não cheguei a zerar não, mas... Joguei bastante. Invoca aqui um Dragonzão brabo. Para ajudar aí nas batalhas. Desempenho 100%, rapaziada. Tranquilidade pura no Bayonetinho aqui. Show de bola mesmo. Não tem nem o que falar. Bom, rapaziada. Nessa luta aqui, né? Que eu estou mostrando para vocês agora. É aqui que está o problema, tá? Depois dessa batalha aqui contra o Kraken, né? O jogo já não consegue chegar no capítulo 3. Pelo menos para mim, não. Eu não sei se colocando um save game isso ajude. Normalmente, né? Você colocando um save game aí, você consegue passar... Você consegue entrar nos capítulos ou até mesmo selecionar os próximos, né? Mas aqui eu estou sem save game nenhum, tá? Começando do zero mesmo e tal. Para vocês verem como é que está o progresso em si, tá? Na verdade, esse aqui que é o Kraken, né? Porque lá não... Esse aqui é o legítimo Kraken. Essa batalha aqui é agora. Vou mostrar para vocês. Vamos bagaçar ele aqui já. Usar o nosso dragãozão brabo. Mas é basicamente isso, pessoal. Testezinho aqui maroto para vocês. Do lançamento aqui do Bayonetta 3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, beleza? Deixa aquele likezão maroto aí para fortalecer o canal, certo? Fortalece demais, ajuda bastante. Se inscreve aí também, beleza? Se inscreve aí também. Se você puder se tornar um apoiador do canal, mano... Só clicar aí no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição do vídeo. E também queria agradecer também aí aos membros, tá? Que ajudam demais aqui na produção de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. Fechou? Eu vou deixar vocês com o restante dessa gameplay aqui. E se tiver novidades aí, eu trago para vocês. Beleza? Pura? Um grande abraço. Valeu, falou e... Até mais. Fui, tamo junto. Fui, tamo junto. Tire. Fui, tamo junto. Tirei. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri